Olá, quem está falando aqui é a Rapoli. Hoje eu vim falar aqui sobre o BR-Alpha, né, mano, da nova atualização. E já deixa o like, se inscreve-se no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Então vamos lá. É o problema das moedas. Se vocês não sabem, o problema das moedas é bem comum aqui no BR-Alpha igual no BR-2, e você ganha muita pouca moeda. Mas agora esse problema do BR-2 veio aqui pro BR-Alpha. Então, cara, você tá ganhando muita pouca moeda a cada partida, e isso não é legal, tá ligado? Antes era muito fácil de farmar no BR-Alpha, porque se tu fizesse um puzzle, você ganhava 100 moedas. Então era muito mais fácil e muito mais legal, e tinha muito mais graças antes. E agora, tá muito difícil, velho. Quando você faz um puzzle, você só ganha 20 entre 30 moedas. Ou quando você faz dois puzzles, você só ganha 40 entre 50 moedas. Se tu fazer três puzzles, você ganha 60 moedas ou 50 moedas. Ou quando você faz todos os puzzles, você ganha 100 moedas. E, cara, isso tá muito chato, velho. Que quando antes você fazia um puzzle, você ganhava 100 moedas. E quando você fazia mais um puzzle, você ganhava 200. E quando você fazia mais um puzzle, você ganhava 300. Na verdade, eu acho que 250. Quando você fizesse mais um puzzle, você ganhava 300. Então, cara, agora tá muito mais difícil de você farmar no BR-Alpha. Que, cara, agora ele não tá tendo mais graça igual antes. Antes era muito legal, muito nostálgico. E agora esse problema do BR-2 veio aqui pro BR-Alpha, né, mano? Então, mano... Se vocês quiserem falar com o Shid, tá ligado? Pra ele resolver esse problema. Eu espero que o Shid resolve, porque isso tá muito chato. Então, é, mano, é isso. Então, foi isso mesmo. Só foi pra falar o problema das moedas. Então, foi isso. Falou, meu.